A cidade de Araranguá vem sendo destaque na região quando se trata de geração de empregos. Dados do Caged do Ministério do Trabalho e Previdência divulgou em dezembro do ano passado dados referentes à geração de emprego com carteira assinada nos municípios da região. Na Mesc, Araranguá se destacou dentre os 15 municípios como o melhor colocado em empregos formalizados. E contando as regiões da Mesc e Anrec, Araranguá só ficou atrás do município de Criciúma que fechou com um saldo superior a 4.300 admissões. Esta informação veio à tona após a entrevista exclusiva no programa O Morro é de Todos da TV Sul onde o prefeito César César falou sobre estes dados positivos. Araranguá no ano de 2022 foi a segunda cidade de Tubarão para Baixo que mais criou emprego com carteira assinada 1.188. Passamos uma série de cidades aí que tem um monte de indústria e nós ainda não começamos a mexer na parte industrial e vamos mexer nelas também. No acumulado do ano, em Araranguá, formam 10.266 vagas de emprego formalizadas contra 9.178 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 1.088 novos empregos formais. E quando se trata de oportunidades e mercado de trabalho, o público que mais necessita de auxílio e direcionamento são os jovens e principalmente aqueles que ainda são estudantes. E o Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, de Araranguá, tem como objetivo ajudar estes jovens na busca de oportunidades. Então, o CEE trabalha com encaminhamento para o mercado de trabalho através dos programas de estágio e programas de aprendizagem. A nossa unidade fica em Araranguá e a gente atende toda a região da Amesc com esses encaminhamentos. Atendemos empresas privadas, órgãos públicos também. Então, as pessoas que querem buscar uma oportunidade através do estágio, através da aprendizagem, faz o cadastro conosco e a gente faz esses encaminhamentos. O estudante pode procurar o CEE para estar realizando o seu cadastro, ou até mesmo fazer o cadastro pelo site. Entra no site cesc.org.br, lá na opção de jovem, quero me cadastrar, faça o cadastro ali e assim já consegue acompanhar o nosso quadro de vagas. E no CEE, existem dois programas de encaminhamento diferentes. Um é o de aprendiz e o outro é o programa de estágio. No programa aprendiz, a gente atende jovens de 14 até 24 anos. Pode estar estudando no ensino fundamental, ensino médio, ou até mesmo já ter concluído o ensino regular. E o programa de estágio, ele atende jovens de 16 anos ou mais, que estejam cursando o ensino médio, curso técnico ou até mesmo uma graduação. E daí, esse não tem limite de idade máxima. A partir de 16 anos, pode ter qualquer idade. Estando estudando, a gente faz o encaminhamento. E além dos programas de aprendiz e estágio, o CEE também auxilia aqueles jovens que não sabem o que fazer quando entrarem no mercado de trabalho. A gente pode orientar como fazer um currículo. A gente, na verdade, trabalha com oficina sócio-educativa com esses temas pertinentes ao mundo do trabalho para esses jovens que, por onde eu começo, né? Então, a gente tem esse processo de oficina junto com as escolas, junto com a rede sócio-assistencial do município. Em Araranguaicina, a gente vai desenvolver o programa de iniciação ao trabalho, que é um curso que é voltado para essas questões também de orientação. Então, os jovens que tiver interesse podem entrar em contato conosco. Vai ser uma única turma em Araranguaia em 2023 e uma turma em turvo também. E são através desses cursos que a gente oferece capacitação para depois encaminhar eles para o mercado de trabalho. E a gente também atende órgãos públicos. Então, as prefeituras aqui da região da América, a gente também faz encaminhamento através do programa de estágio. E nós estamos com processos seletivos em aberto para a Balneária Rua de Silva, Maracajá, São Brilho e Santa Rosa. Então, estudantes de diversas áreas, pedagogia, áreas da educação, administração, pode estar fazendo o cadastro no CIE e se inscrevendo nesses processos seletivos dessas prefeituras que estão em aberto por enquanto. O CIE fica localizado na Avenida Padre Antônio Luiz Dias, no centro de Araranguá, no mesmo prédio do Colégio Estadual, e atende de segunda a sexta a partir das oito horas da manhã. E atende de segunda a sexta a sexta a sexta a sexta a sexta a sexta.